Jóideva 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 E cális tú te abraza Re amaro E pecada Sreto Vállate E sato Cusgo E eu já, e eu sou Cristo, eu te vou. E aí, eu te vou. E aí, eu te vou. A todos que salta a mente, a todos que escai tu promes. E oi, Deu, a tudo que está na mente A tudo que está indo prover E cranes tudo em laça, amado E pregata sempre Vá já perder E saco pro sujeito E é do Cristo, hoje em mal E oi, Deu, a tudo que está na mente E cranes tudo em laça, amado E pregata sempre E oi, Deu, a tudo que está na mente E oi, Deu, a tudo que está na mente E oi, Deu, a tudo que está na mente Amém. Amém.